Tá, 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 tu do dois tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu A tropa do de Veneta que vai te tacar Vai, sarra no iPhone de ouro que o sábio fez pra tu Vai, sarra no iPhone de ouro que o sábio fez pra tu Vai, sarra no iPhone de ouro que o sábio fez pra tu Vai, uuuhuuhuuhu, tu cê tá no cu A tropa do de Veneta que vai te tacar do Sedarupu A dropa do Diveleta que vai te tacar a dropa do Diveleta que vai te tacar Tá, 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 tudo doido, tá calmo Olha, mulher, o que eu falo pra tu A tropa do divineta que vai te tacar Vai, sarra no iPhone de ouro Que o sábio fez pra tu Vai, sarra no iPhone de ouro Que o sábio fez pra tu Vai, sarra no iPhone de ouro Que o sábio fez pra tu Vai, uh, 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 uh Do sedano, uh, a tropa do divineta que vai te tacar Uh, 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 do sedano Uh, a tropa do divineta que vai te tacar Uh, 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 do sedano Uh, a tropa do divineta que vai te tacar Prorororopa do de velheta que vai te dar cão